Aplausos 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 Glorie Jésus Dans la vie Consacrée Aplausos E se désire Aplausos Aplausos A Mateus capítulo 27 Mateus capítulo 27 Verso 7 ou 10 Verso 7 ou 10 M'appelez-vous Dès que le matin fut venu Tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple Fairent un conseil contre Jésus pour le faire mourir Après l'avoir lié Ils l'emmenèrent et le livrèrent à Conspilat le gouverneur Alors Judas qui l'avait livré voyant qu'il était condamné Se repentit Et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens En disant J'ai péché En lui frant le sang innocent Il répondit Que nous importe Cela te recorde Judas jeta les pièces d'argent dans le temple Se retirera Et Allah se prend Les principaux sacrificateurs Les ramassèrent Et dirent Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré Puisque c'est les bris du sang Et après en avoir délibéré Ils achètèrent avec cet argent Le chant du potier Pour la sépulture des étrangers C'est pourquoi ce chant a été appelé Chant du sang Jusqu'à ce jour Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète Ils ont pris les 30 pièces d'argent La valeur de celui qui a été estimé Qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël Et ils les ont donné Pour le chant du potier Comme le Seigneur Me l'avait ordonné Amen Céleste Père En Jésus-Christ On amoure ça Nous trouvez bien par le vent Pour nous dire Merci Pas pas D'est-ce que nous-mêmes Qui pas attendez Mais on fait grâce Et on fait grâce Jusqu'à ce qu'on fait choua de nous Pour nous camper Et parler non Mais on a demandé Au nom de Jésus On va débarrasser Au nom de la chair Au sang Faire que Que cet esprit Qui sont des coeurs Qui sont des mains Et qui compte besoin Chaque monde On va parler Papa On va bailler Yon paroles Yon paroles de sagesse Yon paroles d'engouragement Yon paroles Qui pour réellement Papa Aider Ce route là Jusqu'à ce que On a demandé Tandis que On fait au delà De ça Au nom de Jésus Qui vive Et qui rêve Sier que des siècles Amen Bénis Roi L'Éternel Bénis Roi L'Éternel Gloire à Jésus Gloire au Sainte Esprit De Dieu Bon Dieu Bienne aux Église Et encore une fois Nous comptons Pour nous Qui nous partageons Avec nous Pour nous Pour nous partageons Ensemble la parole Du Dieu Vous prenez Paroles là é a vida, ou é a vida, é a vida para todos que acompanhou e para todos que eles今 estão tentando ouев müssen mudanças e nós queremos e fazer ressortir três pontos. E nós falamos a diferença que ganha entre Judas e os principais sacrificatórios e os anciãos. Meu Deus, a diferença que ganha entre Judas e os principais sacrificatórios e os anciãos? E nós falamos a carta de Matthieu, capítulo 27, nós terminamos e realizamos. E temos que ganhar um complot que está feito. E como nós conhecemos, todos os que realmente não estão na igreja, não estão na igreja, não Judas, não é um apetite. Não Judas, não é um apetite. Porque nós conhecemos Judas, que é um homem que está trajado. Trajou Jesus, não é um apetite. E jusqu'à o dia, todo mundo conhece, isso é uma boa action. E Judas, para pagar para que ação que ele colocou. Judas, para pagar para que ação que ele colocou. Mas agora nós vamos analizar e para realizar. E bem, Judas, realmente, no versículo 3, a Bíblia nos diz, Então Judas, que ele colocou a livrido, E, vendo que ele colocou, ele colocou 30 piéces de dinheiro aos principais sacrificatórios e aos anciãos. En disant, eufs, eu sei, o pensamento que ele colocou, eu mento. E Jesus, para pagar para que ele colocou 100, Agora, se pegou. e ala se pendre. Judas, não ta dí, e bem, me pose ação, no primeiro tempo, e Judas te amporta para a vida, lhe amporta para a grida, lhe amporta para a mão de a gente, e bem, lhe batoué an e lor que o te fez, lal pose o ação. E porfois, e minha, a utiliza febre ação e a guarda a posição e bem, e bem, e de moa e lhe amporta para a utiliza para a lhe amporta para ação. E ação, a repriso, e lhe amporta para a film, e cê da lor, para a consciência, a abrapa, e o e for realiza, ação, a repose, e bem, Judas, a vir realiza sa rota. O filme, a pose ação, e bem, e o galer, e o inocente, e o nom, que o machete febre, e o nom, que o machete, que o malade, que o nam libera, que o nam libera, que o nam captiva, que o nam demivra, e bem, ressuscita, e bem, amor de la janta, que o febre realman, o livra, e o li vend, o ni pou la janta, e puis, lir realiza, lir, e o pat, e pose, e o action, pare, e o nom, o nom, que o don, e o nom, de la janta, e o nom, que o person, que o nom, E bem, jude a realizar isso Mas lá, eu digo, jude a realizar isso Eu sou prende o agente, ele não é importante para ele ainda Ele é o agente, ele fala bem Ele se retorna em outro senhor E ele diz, senhor, você é o inocente que você vai E bem, o agente tem que você vai fazer Você vai declarar o dividido Mas isso não é o que você vai fazer Isso não é o que você vai fazer O que você vai fazer Você vai aproximar da rede O que tem que bitte A análise antes de takim A análise antes de que você vai Notice Você precisa resistir a essa palavra Porque sim, você vai fazer Aí você vai fazer Você vai bem capaz? A fazer E medida, nós querermos Nós querermos E pensar para o resultado preparado. Mas, M. Diel, o senhor fez? Ele fez? Ele fez já. E mal por isso, ele fez a lei de consciência. Ele fez consciência, ele realizou ação que ele fez. E, ele fez uma ação que não é possível, que não é normal. Mas ele fez consciência. 30 anos. E ele fez consciência. E, ele fez uma ação que ele fez. Ele fez a retornada. Ele não mandou. Mas, M. Diel, ele fez consciência. Mas, a decisão não é grande. Ele não é boa. Porque a decisão não é fazer. Ele fez. E, ele conhece. E, ele mora no peito. Ele não ganha de isso. Ele não ganha de isso. Ele não ganha de isso. E, esse teu filho da perdição. M. D, ele mora no peito. Ele, pria e, remeci Devemos Deus, e bem, o besoin para mener a vida, para não dominar a vida. O besoin para ganhar a comportamento, para ganhar a coração que realmente a ser traversada pela palavra, a ser changer pela palavra de Deus, porque há uma posição que você tem que ganhar a coração fácilmente para utilizar e fazer mal. Mas se você resistir e se fasc emprestar no себе, o meu Deus é e então vamos fazer mal. Segundo vamos pôronda,没有 pôronda, mas vamos fazer mal, devemos reje업. devemos fazer mal para continuar a vida porque significa que o fechado de Deus o sang e Cristo, leven que eles freezemarem. E não realizar, Judas perdeu à causa das acções que ele colocou. Mas o segundo ponto que ele vai fazer ressentir, é que o complot que ele foi feito. É o complot que ele foi feito e que o complot a Judas vai fazer para o contrário. E o resto do mundo que ele fez o complot com Judas e o resto do mundo. Como isso, no versículo 6, ele declarou que os principais sacrificatários eram os principais sacrificatários. Ele disse que ele colocou e disse que ele não foi permitido de les matar dentro do trésor. Dentro de trésor sacrado, pois é o brilho do sang. E depois de l'ávore, ele achetou, com esse dinheiro, o champ do potinho para a sépultura dos estrangeiros. Os principais sacrificatários eram os principais sacrificatários. Ou bem os anciens, quem são lentes! Você ainda deve ler um autor de loia até o Reio, que tem a Linked-C Blow, que tem ausas告诉. Todo-comitado. E para a respeito, que pensaram e para 컨enver. Quanto é o servido do dia? Quanto é o vida? Quanto é que eu fazer um eco-nov starving? Afec Judas, e a vir a dizer Judas que é prisa Sou place, mas ele é Sacrificador Ele é cela que é N'un pueblo, e se ou e L'esla que sa represente Como você já conhece a tete Nébrisla, é a Christ Mas o Messias que sa represente Moun que is na tete nêbrisla Moun que a prechido l'Evangé Moun que a pensado a falar Mas ainda não quer E os entramos na compromis e eu entrer no complot e jusqu'as que eu arrive a livrar Jésus. Eu livrar Jésus e não só não fico livrar. Jude a retornado e vim confesse e pôlta mandei pôlta anulera o interação. Mas a eu responde. Isso é a fecha de galerão. Isso é a responde. Não é que você vai interessar. Porque isso é a fecha de privado que é a reglagem, é a fecha de pagos, a fecha de salvação que é a interessado. Mas a posição dominada mas a apagada e o Evangelho é interessado. Nós estamos em uma igreja. Você está a fazer um mesmo que vive em igreja, você está a servir, meu Deus, não é porque você não tem um líder, um pastor, um evêque, um que você tem um que tem um que não tem um para fazer ação que você não tem. Porque a Bíblia é claro que a alma que pêche, é a alma que mora. Desde o Anciente, desde o Anciente Testamento, eles estão sempre chegando a fazer isso. Eles estão sempre chegando a fazer isso. E o Senhor que vem para o Senhor, eles não podem ver se salvar. Eles não podem ver se salvar. Eles não podem ver se salvar. Eles precisam que eles nossos pessoalmente experimentam. Mas a Bíblia tem que kunne ver. e a fecunha, e bem, como ou de sover. Mas, quando que, nós temos um complot, nós temos um compromisso, não é um bagaio que começa a se cunhar. E isso que faz a Bíblia clara, e bem, a encourage, ou mesmo, para ter a palavra, para ter a palavra, servir para o dia, para que a mansa, para que a mansa, para que a mansa, porque, desde o Ancien Testament, nós temos um bagaio que tem o Ancien, que o Senhor, nós temos um baguio que está aqui, que está aqui, e tem um baguio que está aqui, não tem um baguio de Deus, é sempre um baguio que está aqui, e se faz até o seuar, e se o que você continua, você sabe a Jesus, é porque o Evangelho tem que, é porque Deus abatiu, mas se você tem uma humanidade, ou seja, a revoção principal, sacrificada, todo mundo tem que virar de nós, todo mundo tem que abandonar, porque realmente o homem é o meu próprio poder, ele é a posição, mas a acção que ele é posada, é repousar, ele é repousar, nós que vamos, nós servimos em Deus. Ele é filma de nós na iguja, e o seu filma de nós, ele é compreende, é lá que ele é capaz de nos desenhos, é lá que ele é capaz de nos desenhos, mas já está no tratamento, já está no tratamento, já está no tratamento, tem de grandes mineros milagros milagros quando mas Realize-se no mundo. Você vai ter que fazer isso. Você vai realizar. E bem, você vai ter que fazer isso. Você vai realizar a vida que você vai ter que fazer isso. Sois dizem, com os pastores, com os homens, com os homens de Deus. E bem, você vai realizar. Isso não é possível. Não é isso. Mas você vai dizer, a gente diz que cada mundo vai ser julgada para ação. Cada mundo vai ser julgada para ação. E isso não vai ser julgada para o Evangelho. Você vai realizar a vida para o Evangelho. Mas não é obedecer o Evangelho. Não é viver a vida para o Evangelho. E isso é isso que você vai fazer. Bom Deus, E bem, não só você vai ter com nós. No Jérémie, capítulo 18. No Jérémie, capítulo 18. Para o Evangelho. Do versículo 1º até o versículo 8. Lá que me diz, a palavra que foi adressada à Jérémie de la part de l'Éternel, em seus mots. Lá que me diz, a palavra que foi adressada à Jérémie de la part de l'Éternel, que o Evangelho, que foi adressada à Jérémie de la part de l'Éternel, que foi adressada à Jérémie de la part de l'Éternel, que foi adressada à Jérémie de la part de l'Éternel. como esse potinho, Maison Israel de l'Éternel. Voici como o agil é na mão do potinho, e se você é na mão. Bom dia, beijão, l'Église. Voici como o agil é na mão do potinho, e se você é na mão. L'Église puissance de l'Évangile en action. Voici como o agil é na mão do potinho, e se você é na mão. Gêne bagaille, bom dia, beijão, díou. Gêne mensagem, livrê ba ou. E gêne jen, livrê parê a ver. Gêne position, gêne koto, l'épaq a papê parê a voula. L'imano pou déplacê, l'imano pou lever, l'imano pou agil ou potê, parce que l'imbezouen fô la pension. Bom dia, beijão. E bom dia, l'imano pou e bem, liga de lweb potier a trabalha, potier a genomen, sa role yon kle, liga de lomen, sa role yon agil, yon pat, e bem, lak modele patla, avec patla, lispose fê ou vaz, lispose fê vazla, lispose fê vazla ou fome, lispose fê, lispose fê bel vaz, dame Jeremi, liga de lweb vaz potier a fê a, son bel vaz, men, potier a pas satisfe, potier a pas satisfe, potier a lignem sa fê, lispose fê vazla, lispose fê vazla, lispose fê vazla, lispose fê vazla, pas d'un sentiment, vazla a pas d'un léa, et Jeremi lui-même a gade, Jeremi a pas prôn, Jeremi te compôn, mite même prêassurement, pou l'albac bravo, pou l'applaudir potier a prô, bel vaz, qu'elle réalisait, men, lest qu'elle gade, e bi en vazla kra, krasil, e bi bon Dieu parle a Jeremi, il dit Jeremi sa o pense, men, jan, klei sa, men, jan, ajil sa, nan, men potier a, la fê po a, e wo el fin fo bel po, men, vwala kè sa, lfen du krasil, ou pa pense, nou, men, jan, klei a la men lan, men, jan, patla la men lan, ou pa pense, se konsor nan men, bon Dieu, ben ou l'église, l'église, puissos, Chapa mônia, Jean Lavi ou Yeia, Jean Yeia, Kendo ou na mebo ou na mebo de Deus. Se li mem ka fome ou, Se li mem ka fer ou d'aleu, Se li mem ka dout Kote pou ale, Esso kamado lá matin, Pua tande parol sa, Kendo, Cepa oukmenete do, Me se bondye kmenen. Pase ni dèplonase ye mi, Li díl kote pou ale, Pase mbrade par ya me eu. La vi ke wap menen, La vi pepisa elap menen, A gente não está conseguindo Não está entendido Não está o caminho E a maneira de Jérémie Você não está no meio Você não está capaz Você não está a falar Mas não está apenas para servir Mas você tem que meter no aplicativo No aplicativo Porque o bom dia Você vai virar de forma Você pode passar no avião Você está no bom Você está no tonto ou fachê ou miro que ouviu para que isso é o mesmo que isso é o mesmo ou são agil não é bom? Ele formou o Jean Leve ele fez a Leve ou mesmo que o mesmo que o obede? O obedei mesmo Jean Leveu te pariu, a ver o eterno pariu a ver o fete Jeremi quem quer você? Ele vai o caminho que o tia an al gade e galmo an al gade e galmo para realizar no Matthew capítulo 27 no Matthew capítulo 27 no versículo 6 lá jusqu'au versículo 8 a Bíblia é o principal sacrificador lhe ramassé e dir que ele não é permitido ele mesmo no trésor sagrado pois que é o Espírito Santo e apre lhe an avó deliberé apre o filantan yo rite yo palo ansamb sa ou patra l'ajant sa ebyen l'ajant sa sa meni yo reconet yo vanjezi yo reconet yo fe yon crime et telman yo fon crime l'ajant sa paka papal ki bo nan trésor paka nan trésor kom si lte sa kre pou yo me pendant ke ya fe kre ya fe toute bagaje me trésor a dit ça puisque le bruit du sang puisque c'est le bruit du sang e apre zan avó a délibéré en acheter avec cet argent le champ du potier o bon dieu ben yon o fete Jérémie bon dieu pala avel sa bon dieu ebyen j'an woué j'an woué ajil la nan men potia c'est kon sa ou nan me men en men tantou gran sacrificatel sa yo messye sa yo yo te pou te compren se bon dieu ya qui servit me met yo a tou voy yo ki bo kai potia bon dieu ben yon men yon al kai potia se pa pou men bagay se pa pou men mou rezon yo rive kai potia se la jansan yo te yo pralash tete pou yo kontinu konver pou yo kouvri krim yo a sa ke yo te fer mou yon men avel kapser yon bon dieu bon dieu bon dieu déplacer ou voy yo la pou rezon me kite m dou la gen de group de moun kon moun ki vini paske se l'esprit de dieu ba ou pousse epi ou vini ou vin chaché compren la parole de la parole de dieu me koussa kon genè moun ki kam ap vini el mi an dene genou tout moun kote bon dieu l'on vini la ennemi yon vo yé messer yo kote ou vade ka yon poti ya me yo chaché yon gené tension pa yo c'est a fait précipou sacrificatè yo et a le chretien et a accepté jésus par seri mon dieu fidèlement yo tout yo l'an men l'église la yab di ou yab l'église la c'est vrai mais c'est mouvement pa yo qui a prégé c'est la yon pa yo la fe la jon yon pa yo ke a fe me moun ki pou so ve yon la nan to platou pa yo so pa yo so ve la bide di gade fes sa yon fes pi fes sa yon a fes nan mathe chapit 23 le verset 3 yon di fes sa yon fes me pa fes sa yon yon tèp l'église la si yon gade scandale k a l'église de no jour e kwe tout moun fes non l'église pas de l'église pa wole ou tende nan ped l'as gason a gason a aksyon ka pose an dan l'église la avek la genez avek moun te pou pran kaps seri pou d'ye me pandan ke aksyon ka pose se bagay diabolik et ki pozisyon yon liyeur prinsipo sakifikate moun le moun te pran pou moun seri moun tout moun te kom pran moun te kon a fes seri me panan ke yon la tou moun se a fe pa yon pregle yon tout nou kaya poti yon nou tout bon dje voye yon nan men plas la men gen moun moun se en moun moun bon dje men moun 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 jésus c'est ça que moun pasteur et la bible n serement qu'il a fait la l'in et ensemble avec l' et pour persé l' l' pour tromper l' l' pour ou fête lui lui dans l' 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 O que você quer dizer, com a me ouvir o amor pra você falar assim, meu Deus, meu Deus, ele, ele lá mas se você não lor Mwad BICKURI ele do ele no compromisso para ela no conto ele não gostava, ele não se era o Espírito de Deus que você diria o, ou não o Espírito de Deus que você que você não deslera o, o Espírito de Deus ele não reconhece o arvo, para que isso? o Ser fruto ou asedhar o arvo, o que diz ou seja o arvo que seja o arvo que seja L'hom telman de l'hom, l'hom telman de pouvoir, l'hom telman de bo tit. Vim ou nap mene, malgrè o tan de action mal honnete. Men gade, se li mem yo vle suiv, bonjele non. Se pa jesu non, se li mem yo vle, yo vle suiv. E malgrè o tan de action, obiongou re action. Men sou ripote, ebyen, gon bagay, toka pa pedi. E loske dat panle, ne ti di jeks, asye man tout moun la, fe nouvel sa re, tout moun konen. O tan de ki sa ka pase an dan l'eglize, madame te konen. Bonjebe nou l'eglize, madame te konen men pa denon. I pa denon se, e sa so vin fe, ou vin nou konblis. Madame te konen, pitit te konen, komite te konen. Komite te konen, yo wè ki yon den gen, jen gason an l'egliza ki vitim, e yo konen. Me pa gen yon ki konpe, pou konpe pou la verite. Pa gen yon ki konpe pou te fonde l'eglize. Non, si m konpe, m ka pedi pe tchèk la. Si m konpe, m ka pedi o relasyon. Si m pa de verite, m ka pedi o avantage gen te genye. Lame dine, keser tila en orme, de gagne tout le monde, si m pa son arme. Si m'n amun, pa djèk du, pa djèk n'a fèk. Komite pou l'eglize a milion. Komite pou l'eglize a plageon. Jullia, lifin go l'eglize a souplas. Konsensi reposé, l'evarinbèze ben apok. L'evarin jete. Keser tila en orme, de gagne tout le monde, si m pa son arme. Kite m do ou l'evarinbèze, ou nan l'evarinbèze. Sou baton pou ki sorti la. E me jo di a choisi pou ki sorti la. Ou bala pou suiv moi. Ou bala pou suiv personne, mon la pou suiv Christ. Ou i si ma pa l'evarinbèze, mou et te douat, continuez suiv. Continuez tonner e obéi. Men je mouan mi vene pochè. Tchè pou vre du esen. Mouan mi vene pochè, mouan mi vene pochè. Parce que mouan mi vene pochè, nga ke mouan feblesse mouan. Mouan mi vene pochè, mouan mi vene pochè, mouan mi vene pochè. Nga la pouyèr, pou akouragè nous souout la. Men m'panchè, argo des figures mo'apachetè. Ou bien soi disant creinte. Ou bat bann verite a. Ou badi ni honda ga e la ea. E aí, eu mesmo, eu plongei, eu plongei, que nós temos todos os braços perdidos. Mas que as pessoas rasam os olhos de mim, e as pessoas falarem, para que eles retornem da razão. Quando eu estou na igreja, para que eles retornem da razão, para que eles retornem da razão, para que eles retornem da razão, para que vocês mesmas me forçam. Parfois, a veridade é dura, mas faz o palelo. Que se vocês estão prontos para morrer para a verdade, como nós vamos trabalhar na grande tribulação. Nós nos dizemos, nós nos dizemos, nós nos dizemos, que nós nos dizemos, que nós nos dizemos, que nós nos passamos na palavra, para que eles retornem da razão, é isso que nós vamos fazer a palavra. É isso que nós podemos dizer, é isso? Porque nós somos bichops, porque nós somos principais, вас sabemos, que nós torcemos, não, a verdade para que cesse, e, você tem a verdade, é sobre o aluno, mas faz parte no cesse. Más, há DNAs, há internet sobre o aluno, kideu de ou па supose den pomeu ou paganyen ou a ou a cachê, tout baday ou etan pou yon li ouver paganyen, sepon baday ou pa comprende, ke l l a bide ou a de la bide ou lyon ou lyon ou lyon men pou rantre nan kompromis menjen juda e non de ou gade, pa gen yon kote, yon montre o princípio sacrificatório tes jambes na consciência. En pouco, capaz de decidir e jusqu'à présent, se vai passar de novo. Quanto l'Eglise lá, de geração em geração, para fazer tudo o bagaio familial. Muita não vai falar sobre o Evangelho, nem vai falar sobre a palavra, pois é o Papa que vai fazer o Eglise, e vai passar de novo, malgrí mesmo que ele vai falar que ele vai passar de novo. E portanto, ele vai passar de novo. Mas a Vila, não vai falar de novo, não vai falar de novo. Não vai falar de novo. Não vai falar de novo. Para que isso? Interés, interés, interés. E, com a forma como isso, o changement é difícil. Porque quando tem interés, o homem é o poder, não vai passar de novo. O homem é o poder, não vai passar de novo, para descender, se o action, e bem, e para realizar o etal, para remer. Não. Ele vai passar de novo, não vai passar de novo. O homem é o, o homem é o pacalifico, não vai passar de novo, não vai passar de novo, ou não vai passar de novo. E se você não tem que fazer isso, você não tem que fazer isso, mas não, você não tem que fazer isso. Mas, nós temos que fazer isso, a senhora, a senhora, a senhora, a senhora, a senhora, o comité, a senhora, ninguém tem que fazer isso. E quem sabe que todo mundo sabe? Complicemente. Eles não têm que fazer isso, eles são complices. A senhora, a senhora, a senhora. A senhora, é muito mais interessante. E a senhora, é a senhora que você não tem que fazer isso. E assim, os que você não tem que fazer isso, e vocês também que são assim, vocês querem que fazem isso, e vocês também que fazem todos os problemas que fazem isso. Mas não empêchamos. Eu estil que o que faz o Ebris da de geração em geração. Mas, bom dia, bom plan. Não tem o Ebris da, não tem o corrupção. Bom, bom, capso. Capsovê. Porque mesmo que o Ebris da, bom dia, Jeremi, para falar a ela, em pila nós lá, bom dia, para falar, para falar, para fazer a bom razão, para tentar e realizar corrupção, para milagir com a Sinteté. Bom dia, bem, bom dia, bom dia, bom dia. E quando você vai servir, bom dia, você vai servir, bom dia. Porque no Ebris da 19, ele nos diz, sois Sint como eu, meu Deus, eu sou Sint. Bom dia, eu vou lá, eu vim lá, eu vou falar a ver, mas, eu vou falar a ver, 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 eu vou continuar a ver, eu vou continuar, eu vou falar a ver, mas, mas, se, eu vou falar a ver, 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 Ele tem que realizar o ennemi ali a l'oeu. E pois o ennemi a l'oeu, ele te declara a a Deus que a gente vai fazer alas porque eles vão fazer isso. Mas Jesus disse, que não existe, mesmo que eu preguei, mesmo que eu aquele dia que ele tenha sido servido a Deus, Jesus preguei o que eu preguei. Jesus foi a a doação do Pai para intercêadia. Mas ele tem que a vida dele chegar. Se a corrupção, é para ir ontem. Se a corrupção, é para ir ontem. Nós não temos nada para mudar, você tem que mudar, você tem que mudar, você tem que ter a coragem que é a palavra. Amém. Deus, meu Deus, que é um privilégio que seja terminado Seigneur, béni a palavra que nós venimos de Deus.